Que acabaram de me informar aqui, que tem informação nova no caso da jogadora da Fernandona, dona do mercado, ali na cidade industrial de Curitiba. Qual é a novidade, Nadam? Exatamente, Jasson. Eu falei anteriormente que nós estávamos acompanhando a pari-passo esse caso, para que a gente não cometesse erros, equívocos e trouxesse informações de verídicas, principalmente no momento de muita dor para a família, num momento de muita dor para os fãs do futebol, para aqueles que torciam pela Fernandona, artilheira do futebol 7, convocada para a seleção brasileira. Só que depois da nossa participação ontem, já no início do programa, eu falei isso aqui, a audiência do Balanço Geral ia fazer a diferença nesse caso. Falei do 0800-643-121. Delegado Tiago Nóbrega está conosco novamente aqui no Balanço Geral. E, doutor, choveu de denúncias trazendo informações sobre a Elaine Fernanda. Ela teria uma vida dupla. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso para a gente. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Desde o acontecido, estamos aí em constantes diligências, não paramos, recebendo muitas denúncias, como você acabou de mencionar. Porém, a grande maioria das denúncias que nós estamos recepcionando, agradecemos aí aos denunciantes, mas a grande maioria é relacionada ao tráfico de entorpecentes. Citam aí que Fernanda, apesar de fazer parte aí do futebol, de ser uma atleta, ela tinha sim uma vida paralela ainda relacionada ao tráfico de entorpecentes. São denúncias que estão sendo apuradas, né? O foco agora, no momento, a gente quer tentar identificar quem a matou, né? Infelizmente, Fernanda está morta. Se ela estava ainda ou não envolvida com o tráfico, vai nos auxiliar na investigação, até porque demonstra que realmente a motivação do crime está relacionada ao tráfico de entorpecentes. Mas a gente precisa agora focar na autoria do crime, né? Se Fernanda estava ou não envolvida com o tráfico de entorpecentes, né? Isso vai nos auxiliar como linha de investigação, né? Mas como aí o ouvinte está nos auxiliando nas investigações, a gente agradece aí mais uma vez. Seria interessante esse ouvinte que sabe de alguma coisa, não relacionado ao tráfico, claro que é importante, nos auxiliem muito, mas relacionado, focar na questão do homicídio. Quem matou e por que matou Fernanda, né? Possivelmente porque tem relação aí com o tráfico de entorpecentes. Mas a gente precisa nesse momento focar na autoria. Então a gente, mais uma vez aí, agradeço aos ouvintes que nos encaminham constantes denúncias. Mas se conseguirem denúncias nesse sentido, seriam de grande valia, porque a gente está nas ruas e não paramos em nenhum momento. Eu até vou pedir para que o delegado Tiago, que anteriormente estava assistindo o Balanço Geral, e mais uma vez a gente vai ouvir o que diz essa conhecida da Elaine Fernanda, uma pessoa muito próxima e que sabia que além da artilheira de futebol, ela tinha uma vida dupla e que lamentavelmente pode estar relacionada com a morte. Vamos novamente ouvir o que diz essa conhecida da Elaine Fernanda. Pode rodar, por favor. Eu achei assim o cúmulo, senti asco, nojo, da imagem que estão passando dela como uma heroína. Se ela é um atleta, não sei, pode até ser, mas não é essa heroína que o pessoal está falando, não é essa coitadinha que eles estão falando. É uma pessoa envolvida com drogas, comanda várias biqueiras, não é só uma, duas, não é nada disso que o povo está falando. Eu pessoalmente não sei, mas com certeza essa morte dela deve ter sido acerta de ponto. Não que eu saiba disso, não sei, mas é que ela não é essa heroína que o povo está falando. Ou seja, ela não seria essa heroína que nós estamos falando. Tanto que ela fez questão, doutor, de procurar a Rick, porque nós estávamos tratando de uma forma e segundo essa conhecida, ela não seria tudo isso. As denúncias que vocês também receberam, tem relação com essa conhecida da Elaine Fernanda? Sim, como eu disse, não estamos aqui para denegrir a imagem da Fernanda, pelo contrário, sentimos pela morte dela. Mas essa denúncia que foi feita é bem condizente com as inúmeras que estamos recebendo. Dizendo aí, citando até nome de pessoas que estavam envolvidos com a Fernanda no tráfico, locais de comercialização, questão de patrimônios ocultos da Fernanda. Mas são denúncias robustas relacionadas ao tráfico. Além desse mercado, onde ela estava naquele momento junto com a esposa, há informação também que ela seria dona de um outro mini mercado. A polícia já tem essa informação também? Temos a informação de que outros estabelecimentos comerciais seriam de propriedade da Fernanda e de sua companheira. Não só o mercado, como também uma distribuidora de bebidas, uma frutaria, chácaras, imóveis, outros em nome de terceiros, mas que seriam de Fernanda. Ou seja, ela teria um patrimônio, segundo esses denunciantes, adquirido em razão do tráfico de entorpecentes. E, como eu disse, não vamos focar no tráfico, mas a gente acredita que essa linha de investigação nos levará à autoria do homicídio. Então, infelizmente, aparentemente, Fernanda estava, sim, ainda relacionada ao tráfico. Gerson, nós vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco, Tiago Nogar volta conosco, porque eu quero trazer uma outra informação aqui no Balanço Geral. Além desse caso da Helene Fernanda, nós vamos falar também de um outro homicídio que aconteceu no SIC. Além desse SIC, você já mostrou que aconteceu no Capon Razo durante uma perseguição feita por policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Já, já eu falo com o doutor Tiago sobre uma outra execução no SIC e também trazendo novidades do caso da Fernandona. É imperdível ainda hoje no Balanço Geral e eu prometo a você, já só. Tá bom, Nader, já, já voltamos a conversar. Nossas equipes de jornalismo aqui da RIC Record TV, circulando a cidade de Curitiba, região metropolitana, sempre trazendo informações atualizadas para você aqui no Balanço Geral.